Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem eu vou te falar é Gabriel Folio e vamos para mais um vídeo deste canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like e compartilhe nas redes sociais, ok? Bom, voltando aqui com o nosso personagem Shoumu. Eu estou roquinho, roquinho, roquinho. Bom, vamos lá então. Cheguei aqui algumas asas, algumas coisas e vamos, primeiro de tudo, fazer o nosso rugido de montaria que a gente estava devendo fazer ele, né? Então vamos lá. Aí eu vou aproveitar que a gente também abriu um pouco de pacotão da sorte no último vídeo e agora a gente deve ter um pouco mais do que a quantidade para a gente fazer, ok? Para falar que a gente não tem espaço no inventário. Deixa eu ver o que a gente pode jogar fora aqui, eu jogo isso aqui fora. Pronto, vamos lá. Pronto, clica de novo no npc, agora um de baixo. Aqui. 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 Nesse aqui, pronto. Deixamos nível 10. Agora, para upar o restante, a gente fez um bom aproveito do último evento, né? O último evento deu uma boa melhorada nisso. Cadê? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, vamos lá. Isso aqui a gente guarda, a gente não vai mais usar. E voltamos para lá. Pronto. Agora a gente vai vir aqui rugido. E vamos começar a upar o próximo, ó. Esse aqui foi. Esse aqui foi. Esse aqui já não foi. Esse aqui já não foi, é 35 esse aqui. Eu tenho quantos? Tenho 10. Então, vamos lá. Opa. Tá aqui. 35, então é mais 25. Aqui. E o último, 40. Acabou saindo mais barato do que fosse fazer, ele foi assim. Pronto. Ó, os atributos topzera que ganha aqui. Vamos ver como é que tá o personagem agora. 7.6. Aumentou um pouco a defesa e aumentou bastante aqui também. Todos os outros atributos também. Então, chegamos a 100k de força. Então, tá sucesso. Bom, outra coisa aqui que eu acabei pegando aqui também. Deixa eu botar aqui. Foi um pouco mais de asa etérea. Pra esse vídeo não ficar tão curtinho. Aí, pegamos essa asa. Agora a gente tá perto da asa do senhor demônio. Vamos utilizar esse negócio. Quanto a gente tem aqui? Acho que pra vocês não. Que essa quantidade que eu tenho aqui, se chegar a 5 é muito. Ó, dou um. Tá, mais um ainda. Olha quantas que vai. 2. Nossa senhora. 3. Tô falando se chegar a 5 é muito. 4. Ó, 5. Já estamos garantindo. É o que eu já achei que ia dar. Entendeu? Qualquer corra. Viu? Chegou no 5. É que eu não tô tão ruim assim não, rapaz. Tô manjando dos paranauê. Ai, ai. Então é isso. Era mais isso que eu queria mostrar pra vocês. Tá? E aí, no próximo vídeo a gente vem com uma coisa melhorzinha. Olha. Tá, olha só. Uma coisa que aconteceu aqui que é interessante a gente fazer logo isso, ó. Estão vendo que sobrou uma quantidade aqui de asa heróica? Ó, tem alguma aqui. O que a gente vai fazer? Todo item que é... Por exemplo, você acabou o sistema. Não tem mais o que você usar com aquele item. Você pode vender? Pode. Mas a gente pode vir aqui em gema dimensional. Vim aqui, ó. Dimensional Pocket. E você colocar essa quantidade que tá sobrando aqui dentro. E isso vai te dar atributos. Quer ver, ó. Ó, 250. Tá dando PDF. Defesa física, no caso, né? Aqui, vamos lá. Ó. E a gente vai colocando aqui dentro. Tudo que tá sobrando... Lembrando que os itens têm que ser desvinculados. Esse aqui, ó. Desvinculado. Tem mais 22. A gente vai lá e... Pum, 22. Pronto. Viu que legal? Dessa forma assim, a gente vai... Vai melhorando... As coisas e também arrumando um pouco de espaço. Ó, você tem a opção de vender. Entendeu? Mas já que a gente pode usar, o que que a gente vai vender? Aproveita isso aí, rapaz. Aproveita isso aí, rapaz. Deixa eu ver, ó. Aqui, ó. Tem outra coisa que eu tenho bastante. Que eu guardei proposital pra isso. Foi aqui. É isso aqui, ó. E aí, ó. Vinculado? Vinculado. Vinculado? Não. Se vinculado, você deixa no baú. Não tem jeito, não. Aqui, ó. Agora já tá dando pé-ataque esse aqui. Tá bom. Vai, ó. Guardando. Isso aqui é uma parada muito boa. Desculpa, gente. Pronto. Todos. Foram todos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente não... Já pode usar. Não, não, não. Tudo a gente ainda... Ainda utiliza. Aqui. Deixa eu ver se acabou. 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 Bom, gente. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar aquele like. E compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.